O secretário desta comissão é o senhor jovem Renan da vossa comunidade. Vamos dar uma salva de paz para ele. Ele, que é o nosso secretário, foi escolhido a dele. A dele é o padre David Dias, o padre Max, que é o padre Antônio Pedro, que é um assessor, e todo o trabalho com juventude indicaram o nome dele. E o G.T. assinou com muita.